Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Turminha, peguem a apostila na página 195. Olhem lá! O que será que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos relembrar um pouquinho do material dourado. Na verdade, vocês estão lembrados do nosso material dourado que foi apresentado para vocês na aula passada? Olha só! Nós temos um cubinho, que vale uma unidade. Nós temos a barrinha, que vale uma dezena, que vale dez. Nós temos a placa, que é a centena, que vale cem. E nós temos o cubo, que vale mil. Certo? Então, vamos ler. O que está pedindo a apostila? Agora que você conheceu o material base 10, ou o material dourado, vamos realizar alguns registros. Faça mais uma rodada do jogo Nunca 10. Siga as orientações do professor. Em seguida, deixe o material sobre a carteira para organizar os registros. Então, turminha, nós iremos jogar mais uma vez o joguinho Nunca 10. Então, a tia Mari já fez os ábacos aqui de papel, para a gente jogar o Nunca 10. E depois a gente vem com as atividades da nossa apostila. Vamos chamar a tia Camila para brincar com a gente? Vem, tia Camila! E aí, turminha? Olha só, estamos preparadas para começar o nosso joguinho. E vamos tirar para o ímpar, né, tia Camila? Isso, tia Mari. Vamos lá, tia Mari. Oi, turminha. Eu sou ímpar hoje. Tudo bem, eu sou par. Vamos lá. Um, dois, três e... Olha lá! Um, dois, três, quatro. Impar, par, impar, par. Olha só, fez o parzinho. Dois e dois. Então, quem ganhou foi a tia Camila. Começa! Vamos lá, turminha! Olha, a tia Camila tirou seis, mais quatro. Vamos ver quanto dá o total? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, a tia Camila vai pegar dez cubinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A tia Camila já pode trocar esses cubinhos por uma barrinha? Sim, né? Já consegui dez cubinhos. Eu troco por uma barrinha. Então, já tem uma dezena. Olha lá, tia Mari. Posso jogar, tia Camila? Vai lá! Vamos ver quanto eu tirei. Um, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, olha só. Um mais seis é igual a sete. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou colocar sete cubinhos na minha unidade. Turminha, eu posso já trocar meu material? Ainda não, né, tia Mari? Ainda não fiz dez, né, tia Camila? Isso mesmo. Agora, tia Camila. Vamos ver. Olha, tia Camila. Tá com sorte, tia Camila. Tá com sorte. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove. Dez novamente. E aí, turminha? Eu preciso pegar os dez cubinhos? Ou eu já posso pegar uma barrinha? Já posso pegar uma barrinha, né? Já deu dez aqui. Não preciso nem fazer a troca. Já posso colocar aqui na dezena. Duas dezenas já. Já tenho vinte pontinhos, tia Mari. Olha só. Agora, tia Mari, quem vai jogar? Eu tirei o seis e o cinco. Seis mais cinco. Vamos contar? Vamos somar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze. Então, a tia Mari vai pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, eu vou colocar os onze aqui. Olha quantos que eu tenho. Vamos ver quantas trocas eu vou conseguir fazer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu vou trocar por uma barrinha. Vamos ver quantos que ficaram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho oito unidades e tenho uma dezena que vale dez. Dez mais oito, dezoito. Muito bem, tia Mari. Agora, vez a tia Camila. Última rodada, hein, tia Camila? Última rodada. Vamos ver. Olha lá, tia Camila, então, tirou quatro. Um, dois, três, quatro, mais quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos somar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Então, a tia Camila vai pegar oito cubinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, turminha, quantos pontinhos a tia Camila está, então? Duas dezenas. Dez, mais dez. Vinte, vinte, guardem vinte na cabecinha. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito pontos. Agora, vez a tia Mari, a última rodada. Olhem só, a tia Mari tirou. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, mais um. Cinco, mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que eu vou conseguir trocar meu material, tia. Vamos contar? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu vou trocar dez cubinhos por uma barrinha. E ainda sobraram aqui na unidade. Um, dois, três, quatro. Então, turminha, eu tenho duas dezenas, mais uma, duas, três, quatro unidades. Vamos contar? Dez, vinte, põe vinte na cabeça. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Já posso registrar, tia Camila? Pode sim, tia Mari. Então, olhem só, eu tenho duas dezenas e quatro unidades. Vinte e quatro. E a tia Camila também tem duas dezenas e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito unidades. A tia Camila está com vinte e oito pontinhos. E aí, quem ganhou esta rodada, este joguinho Nunca Dez, turminha? A tia Camila! Parabéns, tia Camila! Obrigada, tia Mari! Vamos para as atividades? Vamos! E aí, turminha, gostaram do nosso jogo Nunca Dez? Então, agora nós vamos para as atividades. Vamos ler juntinho com a tia Mari. Número um. Veja o material que Marcos tinha sobre a carteira. Olhem só. O Marcos, ele tinha uma, duas, três barrinhas. E ele tinha duas unidades. Vamos ver o que está pedindo? Registre no quadro o total de pontos de Marcos. Então, olha só. Eu quero saber o total de barras. Quantas barras ele tem aqui? Uma, duas, três. Então, nós vamos colocar o número três. E o total de cubinhos? Um, dois. Dois cubinhos. Certo, turminha? Então, ele tinha três barras e tinha dois cubinhos. Vamos para a letra B. Se Marcos trocar cada barra por cubinhos, quantos cubinhos ele terá? Olha só. Vamos retornar aqui, turminha. Então, aqui, quanto que vale a barrinha? Vale dez. E esta barrinha aqui? Mais dez. E a próxima barrinha? Mais dez. Lembrem no jogo que a gente troca os cubinhos pelas barrinhas. Aqui, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos trocar as barras só por cubinhos. Então, quantos cubinhos será que ele terá? Vamos contar, então? Então, dez, vinte, trinta, trinta e um, trinta e dois. Certo? Trinta e dois. A tia Maris está... Aqui a gente fez a soma. Trinta e dois o quê? Cubinhos. Muito bem. Na letra C, quantos pontos Marcos obteve no dado? Então, olha só. Se ele tem, se ele tem aqui, trinta e dois cubinhos nas jogadas que ele fez, quantos pontos obteve no dado? Também trinta e dois, né? Trinta e dois pontos. Então, ele obteve, no total, trinta e dois pontos. Certo? Agora, turminha, nós estamos na página cento e noventa e seis, no exercício dois. Veja as peças de Sabrina. Olha só, agora é a Sabrina quem está jogando. Ela tem quantas barrinhas, turminha? Uma, duas. E quantos cubinhos? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Registre no quadro o total de pontos de Sabrina. Então, turminha, vamos começar pelas barrinhas. Quantas barrinhas, ó, o total de barras? Um, dois. Dois. E o total de cubinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Até aí certo, turminha. Conseguiram fazer? Então, vamos lá, na letra B. Se Sabrina trocar cada barra por cubinhos, com quantos cubinhos ela vai ficar? É igual a outra atividade, né, turminha? Igual a do Marcos. A gente vai trocar essas barrinhas por cubinhos também. Bem, aqui nós sabemos que tem quantos cubinhos? Dez. E aqui, turminha? Dez. E aqui, quantos cubinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, turminha, se Sabrina trocar as barrinhas por cubinhos, ela vai ter dez, vinte. Põe vinte na cabeça, vamos contar, vinte, vinte, um, vinte, dois, vinte, três, vinte, quatro, vinte, cinco, vinte, seis, vinte, sete, vinte, oito. Então, ela terá vinte, oito cubinhos. Quantos pontos Sabrina obteve no dado? Lembra da outra atividade? Se ela tem vinte e oito cubinhos, ela também fez vinte e oito pontinhos, né? Vinte, oito, pontos. Turminha, agora nós vamos para o exercício três. Complete o quadro. Olha só, nós temos um quadro aqui. Vamos ler esse quadrinho, turminha? Barras e cubinhos. Então, aqui nós temos várias barrinhas e os cubinhos. Ao lado, decomposição. Olha só, nós vamos somar as barrinhas e os cubinhos. E o total de pontinhos. Nós já temos o primeiro aqui, o exemplo. Olha só, vamos ver quantas barrinhas nós temos? Uma, duas, três. Quanto vale cada uma? Dez. Então, olha só. Dez mais dez mais dez. Dez, dez, dez. Mais quantos cubinhos? Um, dois, três. Então, turminha. Então, turminha, dez mais dez, mais dez, mais três, deu trinta e três. Põe dez aí na cabeça. Dez, vinte, trinta. Põe trinta na cabeça. Mais três. Trinta e um, trinta e dois, trinta e três. Certo? Agora, turminha, eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês podem pausar o vídeo, certo? Tentar fazer sozinhos. Pausem o vídeo aí. Depois a Tia Mari vem com a correção com vocês. Certo? E aí, turminha, já fizeram? Tenho certeza que sim. Agora a Tia Mari vai fazer juntinho com vocês, para quem ainda não fez. E para os outros que fizeram, a gente vai com a correção. Turminha, olha só. Nós vamos olhar agora esta quantidade aqui de barras e cubos. Sabemos que um, uma barrinha vale dez. Quantas nós temos aqui? Duas. Então, é dez mais dez. Só temos as barras? Não. Temos também cubinhos. Quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, mais oito. E aí, turminha? Dez mais dez, mais oito. Quanto será de total que nós temos? Põe dez na cabeça. Dez mais dez. Vinte. Vinte. Mais oito. Vinte. Vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e oito. Certo, turminha? Vamos para o próximo. Quantas barras nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro. Não vale dez cada uma? Então, é dez mais dez, mais dez, mais dez, mais dez. Coloquei dez, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro vezes o número dez. Tem algum cubinho? Sim. Mais um. E aí, vamos somar, então? Dez, vinte, trinta, quarenta, mais um, quarenta e um. Fácil, né, turminha? Vamos para o último. Olha só, vamos observar que nesta nós só temos o quê? Barras. Não temos nenhum cubinho aqui. Então, vamos ver quantas barras nós temos. Um, dois, três, quatro, cinco. Quanto vale uma barra? Muito bem, dez. Então, nós vamos fazer dez mais. Dez, mais. Dez, mais. Dez, mais. Dez. Será que a tia Mari fez certinho? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Quanto será que dá esse número se a gente somar no total? Vamos somar? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. E aí, turminha, acertaram? Ah, eu tenho certeza que sim. Turminha. Agora, vamos finalizar com a nossa lição de casa? Página 197. Vamos lá? Número um. Troque os cubinhos da primeira coluna por barras. Registre o total nas colunas correspondentes. Aqui, turminha, nós só temos os cubinhos. Vocês vão trocar dez cubinhos por uma barra. E vai colocar a quantidade aqui, como um exemplo. Vamos contar junto com a tia Camila? Termina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Então, dezessete. Tira dez, que vai trocar por uma barra. Então, vamos colocar o total de barras aqui. Então, tirou dez, sobrou sete cubinhos, sete unidades. Então, nós trocamos dez por uma barra, sobrou sete cubinhos da unidade. Certo, turminha? Então, vocês vão fazer essa troca também com os outros, como um exemplo. Fácil, né, turminha? É como no jogo, nunca dez. Cada dez cubinhos, troca por uma barrinha e vocês colocam o número aqui. Tudo bem? E aqui, os que sobraram, os cubinhos que sobraram. Agora, número dois. Escreva como se lê cada número a seguir. Use as palavras do quadro. Então, aqui nós temos como se escreve cada número. Quinze, doze, dezoito, onze, dezesseis. Quinze. Onde está escrito quinze aqui, turminha? Vocês vão procurar fazer um chifrinho que já usou e escreveram quinze. A mesma coisa com os outros números. Fácil, né, turminha? Então, boa lição e até a próxima aula. Tchau. Tchau.